Música Deputado bancado oposição Fred Tirling no PLP, la concorda política governo da CIA, nebe atufo subsídio pa companhia importadora CIRA, Rodihatun, Folinsasang e Mercado. Bancado oposição considera política governo niangne lafo benefício pa povo, maibese rabocordete empresa privado CIRA. Nea política e danabe la estimula etane agricultor CIRA a tu produs. Tama ceda, tama companhia CIRA, o empresa importador fos CIRA. CIRA e a condições, CIRA e a condições financeiras, e CIRA também a condições financeiras, mas CIRA registrado no da empresa. Se isso for subsídio para CIRA, significa que isso continua a oportunidade para a empresa importadora fos dirato, na parte independência para fos auxilios. Isso é bom para produzir. Enquanto se isso for subsídio diretamente para o agricultor CIRA, CIRA, pela capacidade a tu bele so safini, também a agricultor balu, CIRA é raio boa, raio luau, raio produtivo, mas CIRA lá i-ra dentro de condições financeiras, lá i-ra equipamentos, lá i-ra tratores, lá i-ra fini. Quando tem cidadão lá com capacidade de compras, então tem que ralar balanço para o povo, não tem a capacidade de compras, não tem que sair desse mercado todo. O governo tem que ralar, não tem que ir lá com boa truma, para salvar ninguém a tomar ter em lá. Não tem que ir lá com intervenção no mercado. O governo tem que interviver o luto, artigo CIRA no B, e é problema, e é manipulação do preço. O preço agora não é normal, é uma especulação. Agora, o governo falou subsídio, subsídio, não é? Subsídio, sim, sim. O importador não é nessa... O que é que eu colhi a sala? Perdão, na pele. Receita sala. O governo deve cair companhia ruma, mas relaciona com o preço, então a política não é boa. O problema tem que controlar, balanço entre exportação ou importação, depois intervém o mercado para dar equilíbrio para o preço para o consumidor. e depois o governo tem que criar condição para o producente, e o mercado é a produção. O governo tem que usar o Flamengo, seis, 2,5% do governo. Então, a carga que ela corria, companhia, empresários, têm que retenção do governo, e depois, não é? O que é isso? Agora, se o governo cria uma maneira de normalizar essa folha, então precisamos alterar a lei e irradia a lei para que fosse subsídio para os empresários. Tem medidas que o governo cria, e isso foi incentivo para a importadora cria, para depois cria uma prestação. Então, precisamos fazer a situação agora após a crise política, durante a tira-feira, e precisamos fazer apoios ou medidas que o governo cria, e a decisão da DIAC é que ele eleva a capacidade do importador cria, para que seja a prestação do serviço para o povo. . 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